Eu sou o Daniel Silva e eu vou te ensinar aqui nos próximos segundos como você vai poder ativar aí o seu número virtual, receber um SMS para determinado serviço, se você quer para Facebook, Telegram, YouTube, TikTok, Twitter, WhatsApp, Google, que é que seja, vou te ensinar como você pode receber de qualquer canto do país, de qualquer canto do mundo. Essa plataforma aqui eu já venho utilizando há um bom tempo na minha operação, que eu faço projetos internacionais, vendendo para todo canto do mundo, recebendo em várias moedas e eu preciso utilizar para poder receber SMS de ativação de YouTube, de conta de Facebook, de WhatsApp, de tudo mais. E essa plataforma que eu vou te falar aqui, ela simplesmente me ajuda totalmente na minha operação, de uma forma de baixo custo e de alto valor. E se você não me acompanha nesse canal ainda, eu tenho uma meta de crescer em 10 mil inscritos até o final de 2024. Se você quer contribuir com essa caminhada junto comigo, só precisa fazer uma ação, que é clicar no botão de se inscrever e acompanhar esse vídeo até o final. Primeiramente, o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos vir aqui no Singap, para nós cadastrar a nossa conta. E aqui já dá um aviso, não use e-mail temporário, senão você vai perder sua conta. Aí o que você faz? Você usa o seu próprio e-mail, usa o seu próprio e-mail que você sempre vai ter o acesso. Aí coloca seu e-mail, coloca uma senha, ele vai te mandar a confirmação e pronto, você vai entrar na plataforma. Após isso, quando você entrar aqui, a gente vai ver aqui do lado já os nossos serviços que nós temos. Podemos usar por Instagram, Facebook, Telegram, podemos usar para WhatsApp, Google, YouTube, Gmail, Tinder, Microsoft, TikTok, Discord, Apple, Amazon, Uber, Netflix, Twitter. Um monte de coisa a gente consegue usar aqui os serviços, para nós pegar esse SMS. Você me pergunta, Daniel, qual país eu posso pegar? Qualquer um, não importa o país aqui, a gente vai ver. Você está no Brasil, não importa o país, se você quer pegar lá da Romênia, da Rússia, que seja, não importa o país. O interessante aqui é você pegar um chip que esteja a seu custo-benefício ideal. Vamos aqui fazer para o Facebook. Então a gente sabe quando a gente vai lá, compra uma conta do Facebook e a gente vai poder verificar a nossa BEM, também a gente precisa cadastrar um SMS e é aqui que a gente vai ativar a nossa conta com esse SMS. E se você quer comprar contas fortes para anunciar no Facebook, onde você não se preocupa em subir anúncio e já cair no dia seguinte, eu, por exemplo, eu compro diretamente de um fornecedor, onde minhas contas duram meses aqui. A última conta que eu estou rodando, eu estou com ela três meses e rodando todo dia. Se você quer saber sobre esse vídeo, eu vou deixar aqui, que eu deixei no card para você ver, ou se não, eu vou deixar na descrição do vídeo para você ter acesso a esse vídeo, onde eu te ensino como você acessar a plataforma e comprar diretamente ali com o nosso fornecedor. Bom, voltando aqui, o que a gente precisa saber? Vamos pegar aqui o serviço, então a gente quer usar o Facebook, vamos pegar o Facebook. Aqui pergunta, você quer pegar de algum Brasil? Então, de algum país, você pode escolher, eu quero ir no Brasil, qualquer lugar que for. Geralmente, o que eu pego? Eu pego mais o preço. Então, aqui eu pego, os preços são baixos. E o que eu mais uso geralmente aqui é Romênia, Colômbia, quando tem disponível, do Brasil também. Então, você pode pegar o país que você quiser, que esteja aceitando aí na plataforma. Então, eu posso pegar aqui nesse momento da Romênia. Então, vem aqui nesse carrinho aqui, eu vou comprar. Agora, acabei de comprar o meu serviço. Ah, Daniel, tu comprou e não vai usar. Se você comprar um dia e não ativar o teu número, não fique com medo. Ó, esse aqui eu comprei hoje e esse aqui também. Os dois eu comprei hoje. E o que acontece? Se você não usar, você vem aqui e deleta. Deleta ele que o teu saldo vai voltar para a conta. Teu saldo aqui, atualiza. Só que você não pode deletar em... Deixa eu ver qual que é o tempo aqui. Em dois minutos, ó. Você não pode cancelar antes de dois minutos. Então, deixa aí dois, cinco minutos e depois você vai lá e cancela. Ah, Daniel, mandei SMS, não chegou ou errei o número, não chegou. Depois, você pode vir aqui, ó. Aqui é para você renovar o número. É você vai lá e troca esse número aqui. Ele renova. Ele não te cobra um novo preço e não acontece nada. Você só paga por esse SMS quando você receber o SMS. Aí ele vai entender que você recebeu o SMS. E você coloca aqui que você realmente usou. Se esse vídeo já te ajudou até aqui, deixe o seu like abaixo. E eu tenho uma meta aqui de crescer este canal em 10 mil inscritos até o final de 2024. Convido você para fazer parte junto comigo dessa caminhada. Como faz para nós adicionar um saldo aqui, ó. A gente percebe em mais. Aqui no mais. Aqui em cima, nesse cantinho superior aqui. Nesse mais, a gente vai vir aqui embaixo. Olha que maravilha. Tem Pix para nós. Vamos vir aqui no Pix. E vamos adicionar o valor do nosso Pix. Então você viu ali, ó. Quanto que você quer colocar? Você recebe 10% no teu primeiro saque de desconto. No teu primeiro depósito, você recebe 10% de desconto. Então se você trabalha com muita verificação de e-mail, de SMS, já compra bastante, cara, para ganhar 10% de desconto. Aqui, por exemplo, tu ganharia já um dólar. Então aqui, ó. Um dólar equivale a 90 rubles, que é essa moeda aqui que a gente... Hubble, se não me engano, é assim que diz Hubble. Essa moeda que a gente usa aqui para comprar o nosso SMS. Ah, quanto eu vou precisar? Então cada serviço ali, ele vai dizer, ó. WhatsApp, se a gente quer usar WhatsApp na Colômbia. A gente vem aqui, ele diz, ó. Você vai pagar 87 rubles. Então para comprar esse SMS aqui, que custaria 90, que é um dólar, praticamente. Então você coloca de acordo com o que você quer. Se você é da Espanha, espanhol, tem bastante espanhol aqui. E também se você é americano, do inglês, tem bastante pessoa que assiste esse vídeo. Escolha outra forma de pagamento. O PIX é somente para Brasil. PIX é somente para Brasil, ok? PIX é somente para Brasil, não para o Brasil. Então o que você faz? Você escolhe PAYER, Binance PAY, você pode escolher também na sua cidade, Bitcoin, se você quiser. Brasil, PIX, ok? Outros países usam outra moeda. Binance PAY, você pode transferir. Esse aqui eu uso bastante, que é o PAYER. O que é o PAYER? É uma conta de criptomoedas, onde você usa para fazer os pagamentos. Eu uso bastante o PAYER. E Bitcoin também você pode colocar aqui para poder comprar. Perfeito, então a gente vem aqui, ó. Coloca o PIX de 5 dólares. Por exemplo, eu quero colocar 5 dólares aqui de entrada, ou 10 dólares de entrada. Eu te recomendo que você coloque pelo menos uma única vez, um que você use pelo menos todo mês. Então, ah, eu sei que todo mês eu preciso aqui de 20 SMS. Então calcula ali 20 SMS, quanto que você vai precisar de 20 SMS. Digamos que seja 2 mil RUPOS. Vai dar mais ou menos... Se esse vídeo já te ajudou até aqui, deixe o seu like abaixo. E eu tenho uma meta aqui de crescer este canal em 10 mil inscritos até o final de 2024. Convido você para fazer parte junto comigo dessa caminhada. De uma forma de contribuição, você precisa simplesmente clicar em se inscrever aqui abaixo. E deixar o seu like. Vai dar mais ou menos 20 dólares, assim, por exemplo. Por quê? Porque você paga uma comissão a cada PIX. Tu paga comissão para a plataforma, ó. Comissão de 7% mais 35 cents. Então não comenta o erro de, ah, vou sempre colocar aqui 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar. E vai ficar aí sempre pagando comissão. Aí coloque 20, para você não poder pagar as comissões de 35 cents, 35 cents de dólar toda vez que você for pegar o pagamento. Aí você coloca aí que você quer pagar, quer colocar que seja o teu dólar, vai colocar teu nome, o teu e-mail, tananana, e o teu CPF, tananana, e vai colocar aí, ó, coloque os dados verdadeiros aqui. Vai colocar para continuar. Ó, o meu caso deu CPF inválido, mas você coloca para continuar. Sabemos que vai aparecer ali o QR Code, o que você vai precisar fazer. Vai pegar teu celular, vai vir ali escanear o QR Code, pagar, e depois vai autorizar para ti, vai sair dessa página aqui, vai voltar lá para a nossa página que a gente estava, e o teu orçamento aqui vai atualizar. Após isso você volta aqui, e faz o mesmo esquema que a gente fez de cadastrar, de alugar aqui teu SMS, de comprar teu SMS, desta forma. Hoje eu ensino uma nova estratégia que as pessoas estão fazendo hoje em dia para poder subir produtos online, infoprodutos, sem se preocupar na criação desses produtos. Porque os infoprodutos já validados, você simplesmente sobe e faz as suas próprias vendas com as suas comissões. Eu deixo um vídeo abaixo explicando sobre isso e como você pode começar. Se você se interessar em saber como recuperar seu carrinho de vendas também, eu vou deixar abaixo na descrição um vídeo onde eu te ensino como recuperar seu carrinho de vendas de uma forma automática. E aproveite para ver, este aqui é um dos melhores vídeos que o YouTube entendeu que você precisa assistir. E até a próxima.